Alô, caixão! Escuta essa música bonita aí E eu, sem razão, estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração engenho, eu sei Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te escolher Vou contar tudo pra você Dizer que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão Não sei quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Aê, paixão Aê, paixão! Uh! Explode o coração! Yeah! Pega aqui assim, meu Deus! Yeah! Coração bandido, esse meu 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 De outra Mas decidi Que assim não dá Que é contigo Meu lugar Me perdoa Por favor A chão é só Piscisão Não fique só pra o coração Que perde o Verdadeiro amor Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujindo A solidão Aô, paixão